Pessoal, Marcelo, muito obrigado pela apresentação, pela exposição do tema. Agora eu vou apresentar para vocês a minha fala, a minha comunicação, que também é sobre o tema do Superman. O título da minha apresentação é Bem-vindo, Superman, bem-vindo ao fim do mundo. Como a apocalíptica de John Byrne mudou para sempre o homem de aço. Eu sou o professor Rubem, professor de teologia da Faculdade Zeste, juntamente com o professor Marcelo, e também junto com o professor Nathaniel, estou participando aqui do evento Quadrinhos e Fim do Mundo, por ocasião do início dos meus estudos de pós-doutorado aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Bem, então eu utilizei essas edições que vocês estão vendo aí, né? Desde 2021 a Panini Comics vem republicando as histórias do Superman a partir da reformulação feita pelo artista britânico-canadense John Byrne, né? Essa reformulação, ela abrange o trabalho de Byrne, que vai desde 1986 até 1988, quando então ele, por desentendimentos com a DC Comics, ele acaba deixando o título do Superman, que depois vai ser conduzido por outros artistas que faziam parte da equipe, por exemplo, Jerry Orway, que então darão sequência ao trabalho que ele havia começado. Nessa republicação intitulada A Saga do Superman, também feita pela Panini, a fase do Byrne vai até o volume 15. Então, eu estou tomando desse conjunto de edições, como referência para a minha apresentação, os volumes 1, 5, 9 e 12. Na verdade, a apresentação se concentra no volume 12, mas algumas outras referências, principalmente de imagens, eu então estou extraindo dessas outras edições que vocês veem aí, tá certo? Bom, o eixo referencial da minha fala, ele se encontra justamente no volume 1, que traz a minissérie inaugural da reformulação que o Byrne faz sobre o Superman, de 1986, feita em seis volumes, intitulada The Man of Steel, o Homem de Aço. Então, justamente na sexta edição, sexta e última edição dessa minissérie, na casa dos seus pais adotivos, Jonathan e Martha Kent, Clark lhe diz a seguinte frase, durante o diálogo com eles, Superman não existe realmente, é apenas um pijamão estiloso que me permite agir em público sem arruinar minha vida privada. Então, fiquem aí com essa frase e observem também o que à época foi citado numa reportagem da Times, na verdade, à época não, né? Dois anos depois, em 1988, quando o Superman completou 50 anos, a revista Time fez uma reportagem cuja capa o John Byrne desenhou, mas uma reportagem que ofereceu uma opinião, a partir do jornalista Otto Friedrich, que assina a matéria, uma opinião bastante negativa a respeito da visão que o Byrne oferecia do Superman na sua reformulação. inclusive, né, na publicação, esqueci, agora me fugiu o nome, é uma publicação da editora Marsupial que traz as traduções de uma coleção sobre vários desenhistas, né, da Marvel e da DC, e tem um título que é exclusivamente dedicado ao John Byrne, né, e no texto dessa publicação, que é feito na forma de entrevista, o Byrne diz que esse posicionamento negativo, justamente, juntamente com o fato de que a DC aparentemente nunca ficava do lado dele, ou pelo menos nunca o defendia publicamente, com receio muito mais da reação dos fãs e dos leitores do que propriamente se preocupando com a integridade pública do artista, Byrne, então, dá o depoimento de que isso foi a gota d'água, essa visão apresentada na Times, e que ele, então, por conta disso, ele resolve deixar, lamentavelmente, o trabalho com o Superman. Mas, então, nessa reportagem, há uma citação de palavras do Byrne a respeito, né, do impacto que a sua visão iria trazer sobre o Superman, e que ele, então, expressa da seguinte maneira, né, sabíamos que íamos escandalizar algumas pessoas, diz Byrne, mas o público moderno agora quer um super-herói que resmungue, sue e vá ao banheiro. Ele costumava ser um super-homem, mas agora ele é um super-homem. Então, a partir dessas duas frases que eu coloco para vocês, uma do próprio personagem, claro que falando a partir do texto do John Byrne, e a segunda, que é uma fala do próprio Byrne citada nessa entrevista da revista Time, de 1988, eu posso melhorar, ou eu posso complementar aquilo que eu chamei de eixo referencial da minha fala, né, que se baseia, então, na interpretação do Superman pelo John Byrne da seguinte maneira, o Superman de John Byrne é um homem que, como qualquer outro, descobre-se e transforma-se por meio de suas ações. então, como qualquer ser humano, o Superman de John Byrne, ele é um ser ao qual nós podemos atribuir um devir, ou seja, é um ser inacabado, um ser que se constrói à medida que ele constrói sua própria história. E aqui a gente lembra a fala da professora Jack, onde ela acentua que nas origens da criação do personagem com o Jerry Siegel e o Joe Shuster, Superman ele é apresentado como um humano, de uma civilização mais avançada, mas ainda um ser humano. E a segunda observação que eu faço desdobrando esse meu eixo referencial é a seguinte, nesse sentido de que o Superman é um homem com um devir, perante as diversas circunstâncias da existência e imbuído de seus valores, sua história e seus limites, ele, Superman, é intimado a tomar decisões livres cujas consequências o acompanharão vida afora. É precisamente essa caracterização do Superman como um homem que, como qualquer outro, possui um devir, e essa é a imagem que o John Byrne apresenta dele, que o articulista da revista Time, certamente dando voz a outras pessoas também acostumadas com outra versão ou versões mais pueris, mais ingênuas do Superman, que eram conhecidas até então, oferece uma crítica tão negativa e até mesmo saudosista, se vocês lerem a reportagem da revista Time, vocês vão perceber isso, uma crítica saudosista a um Superman que era como retratado no filme de 78, alguém que é um baluarte da moral, que fala sempre a verdade e que representa um ideal quase que transcendental do que uma pessoa ou como a reportagem coloca, do que um americano deveria ser. O Superman do John Byrne, por outro lado, é um homem que, como os seus congêneres, ele está inacabado. E nessa trajetória histórica que ele constrói, ele pode, inclusive, tomar decisões questionáveis. Eu trago para vocês uma história específica, que foi chamada também, à época, de A Saga da Supergirl, mas ela envolve principalmente o Superman, e aqui, como vocês perceberam, eu intitulei a minha fala usando a palavra Apocalipse, e eu coloco agora como uma interrogação acompanhando a palavra, porque a palavra Apocalipse, no grego, que significa literalmente desvelamento, ela está associada a um tipo de literatura judaica e cristã antiga, um tipo de literatura que nasce em contextos de crise, ou seja, de pequenas comunidades vivendo à sombra de um grande império e que, de alguma maneira, entram em rota de colisão com os interesses desse império, o que acaba resultando em perseguições, martírios e sofrimentos de todo tipo. nesse contexto, os Apocalipses, enquanto obras literárias, eles apostavam numa vinda breve de Deus para, por fim, ao mal existente no mundo, dando assim início a um novo cosmos, uma nova realidade, um novo mundo. Esses Apocalipses, eles traziam como características básicas, dentre outras, essas três. Revelação, ou seja, reivindicavam ser, uma revelação geralmente dada por um agente celestial, um ser de outro mundo. Destino, consideravam que o destino humano é diretamente influenciado por poderes supra-humanos, e no caso dessas literaturas anjos e demônios, e ofereciam uma perspectiva de julgamento, afirmando que a história estava prestes a experimentar e não poderia escapar de um julgamento de Deus. Bom, o que isso tem a ver com a história que eu trago para vocês, que foi republicada no volume 12 da saga do Superman pela Panini Comics, como eu apresentei para vocês um pouco antes. a gente já vai chegar lá. Então, eu trago para vocês um resumo da história que está nessa edição, e que faz parte dessa grande reformulação do personagem feita por John Burley na segunda metade dos anos 80. O resumo da história é o seguinte, o Senhor do Tempo, uma entidade inimiga da Legião dos Super-Herois, valendo-se de um erro nos bancos de dados da superequipe do século 30, cria um universo compacto, contendo versões paralelas de Krypton, planeta do Superman e da Terra. Aí, forja a existência de um Super-Boy para iludir os jovens heróis do futuro. A trama é desmascarada com a ajuda do Superman. Na luta contra o Senhor do Tempo, Super-Boy se sacrifica em favor da Legião. Com o objetivo de descobrir o paradeiro do Garoto de Aço, a versão de Lex Luthor do universo compacto liberta Zod, Zaora e Keksu, vilões kriptonianos da Zona Fantasma. Uma Supergirl, que é o clone da Lana Lang daquele universo compacto, é enviada para a Terra original em busca do Superman. Após a devastação dos últimos humanos pelos vilões de Kripton, Superman finalmente consegue detê-los. Primeiro, retirando seus poderes com uma kriptonita dourada. Depois, executando-os com uma kriptonita verde. Vocês podem estar se perguntando como é que o Superman pode usar a kriptonita para deter os vilões da Zona Fantasma sem que ele mesmo fosse afetado. A questão é que ele está numa realidade paralela e a kriptonita dessa realidade paralela, desse universo compacto, era algo diferente da única kriptonita que esse Superman do John Byrne conhece, que é a kriptonita verde do seu planeta kripton original. Então, as kriptonitas desse universo compacto não faziam efeito nele. Evidentemente que o gênero artístico ao qual essa narrativa do John Byrne pertence não é o apocalíptico, nem poderia ser, uma vez que apocalíptica é um gênero de literatura da antiguidade. O gênero da narrativa do Byrne é o da superaventura, como nós conhecemos. Porém, em termos de história da cultura, é muito provável que o Byrne tenha imaginado o seu enredo utilizando categorias simbólicas encontradas no antigo gênero apocalíptico. Se isso foi feito de forma inconsciente ou não, a gente não tem como saber, a não ser entrevistando o artista. Mas que categorias simbólicas estão me referindo? Intervenção de poderes supra-humanos, fim do mundo, manifestação de um salvador e etc. São todas simbologias que a gente encontra nessa literatura apocalíptica antiga, que é uma apocalíptica ou, perdão, uma literatura originalmente judaica, mas que depois, a partir do século primeiro da era cristã, é apropriada pelo cristianismo também. Tanto é que o cristianismo vai produzir o chamado Apocalipse de João, que é o único exemplar desse gênero dentro da Bíblia cristã e do qual, então, tecnicamente é tomado o nome para fazer referência ao gênero, Apocalipse. O Apocalipse de João, ele começa justamente com essa palavra Apocalipse, revelação, desvelamento de Jesus Cristo. Então, num exercício livre de interpretação, eu proponho que a gente tome alguns elementos simbólicos do próprio Apocalipse de João a fim de situar os personagens da trama elaborada por John Byrne. Então, o Apocalipse de João, como era próprio da mentalidade apocalíptica judaica da época, ele concebe que existe uma força supra-humana que no Apocalipse é chamada de dragão ou Satã e que se encarrega de fazer guerra ao Deus judaico e àqueles que lhe são fiéis. Satã, obviamente, possui seus correligionários também, que são os demônios. Então, a gente poderia fazer uma associação deste dragão ou Satã do Apocalipse, no Apocalipse de João, ao Senhor do Tempo aqui na história do Byrne. Em Apocalipse 12, 12, numa referência a esse Satã, se diz o seguinte, Ai da terra e do mar, porque desceu até vós o diabo enfurecido por saber que lhe sobra pouco tempo. Então, o Senhor do Tempo é uma entidade que se mostra sem muitas razões explícitas hostil contra a legião dos super-heróis. Isso faz com que ele, capturando um breve momento no universo, construa uma versão do planeta Krypton, uma versão da Terra e, nesse ato de capturar um instante do tempo para construir um simulacro, uma simulação do universo em que havia somente Krypton e essa outra versão da Terra, ele assassina bilhões de vidas em muitos mundos conhecidos. Então, ele é literalmente um diabo nesse sentido, porque o seu propósito é exclusivamente manipulando o tempo, provocar o caos, a morte e a destruição. categorias que no Apocalipse de João também são atribuídas ao dragão ou a Satã. O Apocalipse menciona também outras figuras mitológicas simbólicas que são chamadas de as feras do mar e da terra. E, no contexto sociocultural de produção do Apocalipse de João, fazem referência ao Império Romano e a toda a religião que Roma procurava propagandear em meio à sua ideologia imperial. Ou seja, uma religião que cultuava além dos deuses greco-romanos também os próprios imperadores e o seu poder. Inclusive, o Novo Testamento utiliza para se referir à mensagem de Jesus uma palavra que era própria do ambiente imperial romano que é a palavra evangelho. Evangelho originalmente era a boa notícia de que o Império na forma dos seus generais havia mais uma vez obtido vitória em suas batalhas contra outros povos e em outras terras. Então, o cristianismo de forma até subversiva se apropria desse termo evangelho agora para falar da boa nova de um novo reino que estava sendo anunciado por Jesus de Nazaré o reino de Deus. Então, no Apocalipse de João essas feras do mal e da terra símbolos para o Império Romano a sua dominação o seu domínio e a sua ideologia principalmente religiosa poderiam ser associadas aqui na história do Borne aos próprios vilões da zona fantasma Zodzaora e Kiksou por quê? Porque eles são justamente subprodutos da obra do Senhor do Tempo ao construir um universo compacto universo que depois o Senhor do Tempo abandona a sua própria sorte após a morte do Superboy e Zodzaora e Kiksou eles não têm outra ambição que não após serem libertados inadvertidamente por Lex Luthor eles não têm outra ambição se não dominar pela força pelo terror e pelo massacre aquela terra na qual agora eles como criptonianos possuíam também poderes inigualáveis e utilizando justamente esses poderes eles exterminam toda a humanidade daquele universo compacto e é o interessante e é interessante porque isso nos dá a base para fazer mais uma analogia entre esses criptonianos e as feras do mar e da terra que aparecem no apocalipse de João mar e terra na simbologia apocalíptica simbolizam o palco em que essas forças caóticas estão agindo e o palco do qual elas mesmas emergem então aqui no universo compacto é na terra paralela nessa terra desse universo compacto da qual esses criptonianos emergem e é contra esta terra que eles então exercem o seu poder e a sua autoridade ali no apocalipse capítulo 13 versículos 6 7 e 13 ao fazer referência a esses a essas feras do mar e da terra se diz que a primeira fera abriu a boca blasfemando contra Deus permitiram-lhe fazer guerra contra os santos e vencê-los foi lhe dada autoridade sobre toda raça povo língua e nação a segunda fera que é a fera do mar realiza grandes sinais então eu procurei pegar essa citação para que como no caso da anterior em relação ao Senhor do Tempo e das outras que eu vou mencionar aqui fazer uma brincadeira hermenêutica com essa interpretação da história do Borne porque no apocalipse de João a primeira fera que é a fera da terra ela blasfema contra Deus ela é um símbolo do império porque justamente ela é contra a vida ela é contra a liberdade ela é contra a igualdade entre todos os seres humanos a ideologia dos criptonianos aqui coincide exatamente com isso né e também a segunda fera de acordo com o apocalipse realiza grandes sinais de grandes milagres e esses criptonianos por causa dos seus superpoderes eles realizam coisas que no contexto né normal da vida dos seres humanos ninguém poderia realizar e uma das coisas que eles realizam é justamente depois né de levar a guerra a todos os cantos dessa terra eles também perfuram essa terra o planeta até o centro até o centro né do próprio planeta fazendo com que a água dos oceanos entrando em contato com o núcleo efervescente do planeta calcinasse praticamente toda a superfície toda a crosta terrestre então ironicamente eles manipulam terra e mar para destruir a humanidade o apocalipse de João também fala dos santos que seriam no caso os cristãos que são o público os cristãos fiéis né a palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo eles são então mencionados no apocalipse de João como os então representantes dessa resistência ao império romano em nome da fé em nome da espiritualidade cristã e no quando nós falamos agora há pouco sobre os vilões da zona fantasma e citamos o texto do apocalipse em que se diz que foi permitido as duas feras fazer guerra contra os santos e vencê-los aqui a gente também tem um paralelo com o que acontece na história do Bird Lex Luthor a Supergirl e o Superman junto com outros voluntários que são na verdade versões de outros grandes heróis da terra original mas que nessa terra paralela não tem poderes eles são Bruce Wayne Hal Jordan e Oliver Queen respectivamente na terra original Batman Lanterna Verde e Arqueiro Verde mas eles não possuem essas identidades nessa terra paralela então eles são voluntários que junto com Superman Lex Luthor e Supergirl formam a resistência contra a tirania dos vilões da zona fantasma seriam os santos se nós fizermos a comparação com o Apocalipse e justamente o Apocalipse 14 a respeito desses santos diz o seguinte aqui está a constância dos santos felizes os que morrem fiéis ao Senhor sim diz o Espírito descansarão de suas fadigas pois suas obras os acompanham fora o Superman é justamente o que acontece com todos os demais membros da resistência ali no universo compacto todos eles morrem em prol da causa de deter a tirania dos vilões da zona fantasma eles são os últimos sobreviventes daquela terra e lutam até a morte contra Zod e os seus comparsas curiosamente o último deles a morrer Lex Luthor nos braços do Superman ele revela pouco antes de perder completamente a vida ele revela uma faceta da sua personalidade e aqui o Burner é bastante irônico que o associa ao Lex Luthor da terra original inimigo figadal perdão mortífero do Superman ele diz que quando Superman pergunta a ele que se ele sabia onde as kriptonitas estavam porque que ele não havia detido antes o general Zod e seus comparsas ele responde que por uma questão de ego porque ele havia por inocência libertado os vilões da zona fantasma quando tentava encontrar o Superboy que estava desaparecido e considerou então que como ele mesmo havia libertado os vilões da zona fantasma seria ele que por seus próprios meios por suas próprias mãos deveria derrotar aqueles vilões essa frase que o Burner coloca na boca do Lex Luthor é uma frase que a versão do Lex Luthor da terra original reformulada pelo Burn também vez por outra repete o Superman não poderá morrer se não pelas minhas mãos e por fim a figura do cordeiro o Apocalipse constantemente fala de um cordeiro que foi morto e foi eleito por Deus como senhor dos senhores rei dos reis para trazer a redenção aos cristãos e pela força de Deus por fim a tirania do Império Romano e de todos os outros impérios ou poderes que remontam em última instância ao poder de Satã e que oprimem a humanidade então ali em Apocalipse 1714 se diz lutarão contra o cordeiro porém o cordeiro os derrotará porque é o senhor dos senhores e rei dos reis Superman então derrota os assassinos kriptonianos mas a ameaça de ainda conseguirem reaver seus poderes e invadirem a terra original leva-o a uma decisão que o muda para sempre Superman executa os três vilões da Zona Fantasma com a kriptonita verde e é precisamente nesse ponto que eu faço a comparação dele com o cordeiro do Apocalipse né o cordeiro Jesus de Nazaré né ele é segundo a teologia do Novo Testamento e do Apocalipse também entregue entrega a sua própria vida em favor né da libertação das pessoas do poder do diabo de Satã e de tudo aquilo que inspirado por Satã existe no mundo e oprime as pessoas mantendo-as sob o domínio do mal o Superman aqui nesse universo compacto né ele assume o difícil fardo e curiosamente isso acaba também afetando o público de leitores a época e afeta ainda hoje de forma profundamente impactante Superman assume o fardo de naquela naquela paisagem desolada onde cinco bilhões de seres humanos haviam sido impiedosamente mortos pelos vilões da zona fantasma ele assume a tarefa de fazer justiça e não encontra outro modo senão o de executar aqueles criminosos da zona fantasma essa cena impactante ela vai se refletir por exemplo lá no filme The Man of Steel de Zack Snyder em que vocês se lembram que para deter definitivamente o General Zod o Superman interpretado por Henry Cavill ele quebra o pescoço do general kriptoniano né a época da publicação da história do Bernie assim como também a época do lançamento do filme do Superman essa atitude gerou um tremendo frenesi né porque afinal de contas isso supostamente maculava a imagem de um Superman que nunca mata que sempre fala a verdade e que é um ideal moral transcendente na cultura norte-americana cristã e aqui então que eu ressalto que o Superman de Bernie nesse apocalipse né ele é completamente mudado né e ao mesmo tempo leva as últimas consequências a proposta hermenêutica de John Bernie para o seu Superman né o Superman é um ser humano que como qualquer ser humano é diante das situações da vida principalmente daquelas que são limítrofes ele é chamado a tomar uma decisão que vai mudá-lo completamente e acompanhá-lo para o resto da vida os desdobramentos dessa decisão do Superman lamentavelmente não vão ser feitos por John Bernie porque ele deixa logo a seguir como eu já disse antes né a publicação por divergências com a a a direção da DC mas outros vão continuar o trabalho né e uma das consequências mais diretas é justamente o o o arco de histórias do exílio no espaço em que o Superman vai deixar a Terra e vai passar um tempo exilado no espaço e esse exílio é causado entre outras coisas por causa dessa a dos impactos que essa decisão causa nele mesmo o Superman de ter executado aqueles três vilões então esse é apenas um exercício que eu poderia chamar de lúdico né que eu faço é interpretando essa história é que faz parte da revisão que o John Bernie faz da mitologia do Superman que pra mim é mais uma história também sensacional muito ousada muito corajosa e que a meu ver trouxe uma interpretação como nenhuma outra havia sido feita do maior super-herói da história muito obrigado gente essa foi então a minha apresentação agora eu queria convidar o professor mestre Fernando Sabra pra fazer a sua apresentação professor Fernando seja bem-vindo então logo após a apresentação do professor Fernando nós vamos abrir o espaço pra os nossos queridos e queridas participantes aqui que estão conosco nos prestigiando pra fazerem perguntas colocarem comentários questões algumas questões já foram postas aqui né então depois da apresentação do professor Fernando vocês podem interagir conosco esse foi mais um episódio do Takes do Nupac se você gostou desse vídeo deixe o seu like e aproveite pra assistir o vídeo completo no link abaixo quadrinhos de academia é na UEMS é no Nupac aproveite inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão valeu tchau tchau tchau